Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, vou mostrar aqui novamente as minhas meninas que estão com rosas, com flores abertas, né? Meus amores, na verdade, são rosas. Gente, é impressionante como o frio já acabou aqui em Uberlândia, tá muito quente. Tava olhando a temperatura ali, agora tá 28 graus. Pra quem tava há 10 dias atrás cobrindo as rosas do deserto e as orquídeas pra não queimar com frio. E ainda faltam mais de um mês pra começar a primavera, né, gente? Que vai iniciar dia 22 de setembro e terminar dia 21 de dezembro, né? Que aí começa o verão. E já tá esse calorão desse jeito, meus amores. Muito engraçado o nosso clima, né, gente? Muito engraçado mesmo. E, gente, aqui está essa roseira que foi um presente da Dona Marlene. Eu sempre falo isso, meus amores. A Dona Marlene já me deu muitas plantas. Faz bastante tempo que eu não tô indo na casa dela, né? Mas acredito que futuramente a gente possa tá fazendo uma visita. Que essa é uma vermelha. Ela costuma dar um cacho, gente, mas não é aquele cacho muito fechado. Quando dá um cacho é umas três, quatro, até cinco. Não é aquela que dá aquele cachão muito fechado com muitas rosas. E, gente, eu vou mostrar outra pra vocês aqui, que é outra vermelha. Uma que eu falo que ela é meia camuçada. Tem tipo um peludo. Já tá desbotada. E o sol tá bem quente, então é por isso que ela tá aparentando mais clarinha. Aqui tem um botão abrindo, olha. Que tá essa lindona aqui. Com outro botão aqui. Aqui. Gente, agora elas vai vir com tudo, viu? Vai vir muitas flores por aí. Essa minizinha aqui, gente, é a outra que veio junto com a que Dona Marlene me presenteou. Olha. Gente, quase que eu perco essa roseira. Porque eu mudei ela de lugar. E ela tava num lugar que ela não gostou. Ela caiu as folhas todinha. Mas aí, eu fiz a poda, né? Eu fiz uma poda. E ela renovou todinha. Dei folhinhas novas. E já veio florzinha, ó. Ainda tá um pouco com as folhas um pouco debilitadas, gente. Por conta daquelas cinza do ídio. Mas eu tô fazendo tratamento praticamente e já acabou. Meu esposo tá aplicando uns remédios aí que ele trouxe da fazenda. Que é bem forte. Eu nem indico pra vocês fazerem, gente. Porque ele é bem perigoso. Quando meu esposo faz, tem que usar máscara, luva e óculos de proteção. E é muito perigoso. E eu não ia fazer, gente. Por conta do meu gato Benjamin. Mas o que eu tô fazendo? Quando ele aplica o remédio, eu já venho em seguida, lavo o quintal. E eu procuro um horário que o Benjamin tá dormindo e que dá tempo do quintal secar. E eu fico de olho, né? Se tiver alguma aguinha parada. Porque, gente, eu não tava conseguindo controlar com remédio caseiro. Não tava. Esse ano deu muito, muito mesmo. Mas agora, gente, ó. Observa. Vou mostrar a folha pra vocês. Que essa aqui tá com a cinza. E essa aqui já veio nova, ó. Ou seja, funcionou o remédio que ele fez. Ele fez duas aplicações. Eu falei com ele pra não fazer mais. Porque ele é um remédio muito forte. E eu fico com medo, né, gente? Vamos aguardar aí pra ali. Aí, se não resolver, eu vou procurar outro método de novo. Porque o remédio ser muito forte. Gente, e essas amarelas aqui tá tudo. Meus amores. Olha só isso. Gente, eu amo todo tipo de rosa. Mas as amarelas é que eu mais fico apaixonada. Elas são muito lindas. Linda, linda demais. Olha. Olha que charme. Que tem umas já na hora de te retirar, ó. Essas duas. A de que ela tá mais um pouco desbotada. Mas ainda tá... Tá bonita, ó. E olha os botões, meus amores. Olha só isso. Que coisa mais fofa. Agora elas vão dar aquele... Wamp. Olha já o tamanhão dessa. Que linda. Linda demais. Os botões estão bem bonitos. Essa ainda tá aqui, gente, ó. Ai, meus amores. Essa aqui, ó. É filhinha daquela mini que eu falei que a dona Marlene deu. Essas mudinhas que foi meu esposo que fez. Ele cortou e fez as mudinhas. E é isso, gente. Tô com pouca, né, florida. Mas vai dar certo. Já, já. Vai ter bastante por aqui pra nós. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Mostrando as meninas. Ainda tem flor nessa minizinha aqui, ó. Aqui. Tá vindo um caixão. Ah, gente. Deixa eu voltar aqui. Essa aqui, gente, ó. É a filhote. Filhotinha. Bebezinha daquela pendente que deu muitas rosas no passado. É normal, gente. Essa aqui, ó. Ela bota bastante os botões. Tem época, ó. Mas eu acho que é normal dela. Porque a que faz isso é só ela. Aí, gente. Eu coloquei ela aqui. Eu tirei da horta. Olha o tamanho dessa arte. Tá gigante, olha. Aí eu tirei ela de lá porque ela tava batendo bem pouquinho sol. Porque ela tava atrás das frutíferas. Aí eu retirei e pus aqui. Aí tá vendo, gente, ó. Tem mês do ano que ela faz isso. Aí já tem mais pro final do ano. Ela não faz isso, ó. E tá assim, gente. Aí eu pus ela aqui. Quando vier a chuva intensa. Eu vou tirar de novo. Ah, gente. Essa aqui, ó. Aquela é minha amarelinha também. Eu vou tirar daqui quando vier a chuva. Por quê, meus amores? Eu perdi dois pés que tinha aqui, ó. Quem lembra? É... Era duas... Laranja, uma amarela, uma cor de rosa. As duas alaranjadas eu perdi, gente. Aí ficou a cor de rosa e a amarela. Muita chuva acontece isso. Com as roseiras... É... No vaso, né, gente? As do chão não acontece isso, não. Pelo menos, quando eu morava onde tinha no chão, não acontecia isso. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós amamos aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.